Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, eu tô aqui no vídeo mais informativo porque, não sei se você sabe, mas já existe um portal do FGTS Digital lá no gov.br então eu tô aqui no vídeo informativo pra compartilhar com você mostrar pra você um pouco desse portal e pra você que é do departamento pessoal agora fica esperto que em breve o FGTS Digital vai ser implantado e ali vai ser a tua principal fonte de informação mas antes de eu compartilhar aqui minha tela, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal ativar a notificação e também deixar o seu like muito bem pessoal, eu tô aqui como eu falei com o vídeo informativo se você não conhece ainda, já tem o portal do FGTS Digital eu vou compartilhar aqui minha tela, você vai encontrar ali o portal no gov.br barra FGTS Digital ali basicamente vai ser o portal de comunicação desse novo FGTS com as empresas então ali você vai ter acesso a manuais, você vai ter acesso a cronograma de implantação você vai ter acesso a notícias então como já tá se aproximando aí do período de implantação deve acontecer no ano que vem mas muita coisa, muita novidade deve ser compartilhada por ali então é importante você saber que já existe esse portal, tá? então eu tô aqui no portal, aqui ó, ele tá passando as últimas notícias que tiveram inclusive teve um artigo que foi publicado agora recente falando sobre enquadramento aqui ó, esse artigo aqui ó, foi publicado agora recente falando sobre enquadramento das verbas remuneratórias, tá? então ali você tem o menu de notícias, é esse primeiro menu aqui que fica passando aqui em cima tem o botão do cronograma de implantação claro que ainda não tem um cronograma aprovado no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, tá? mas aqui já tem alguma prévia de como é que vai acontecer a implantação do FGTS Digital tá bom? deixa eu voltar aqui nós temos aqui no FGTS Digital, nós temos também outros menus aqui abaixo então nós temos esse primeiro menu aqui que é o Conheço FGTS Digital ele vai te dar ali algumas informações relacionadas ao projeto, tá? é... inclusive, né, recolhimento via Pix, que é uma das novidades aí do FGTS Digital cronograma de implantação, origem da base de dados, de onde é que vem essas informações vamos voltar aqui, aqui abaixo também eu vou ter o Perguntas Frequentes inclusive agora recente também teve, né, algumas perguntas que já estão ali publicadas pra você ó, perguntas recentes agora, tá? e olha só essa aqui, só pra gente pegar aqui como exemplo, tá? ainda será utilizado o número do P dos empregados a partir do FGTS Digital? ele diz aqui o seguinte, ó no FGTS Digital a identificação do empregado será feita exclusivamente pelo CPF não haverá mais necessidade de geração nem utilização do número do PIS que benção, né? que maravilha não ter mais esse número do PIS a caixa fará a unificação das atuais contas vinculadas aos trabalhadores com seus respectivos CPF então tem bastante coisa aqui, né, de perguntas que já foram enviadas ali eles já tem aqui frutadas as principais dúvidas relacionadas ao FGTS Digital vamos voltar aqui aqui abaixo eu vou ter também o manual então aqui o manual, ele tá incompleto ele eu vou até abrir aqui pra gente olhar que o manual, ele tá incompleto porque o projeto ainda tá em desenvolvimento é... tá na versão beta ainda, ó então falta muita coisa ali inclusive você pode ler o manual, enviar questionamentos então caso você já queira, né, dar uma olhadinha no manual ver como é que tá a situação do manual você pode acessar o manual deixa ele carregar, tá? aqui eu tenho legislação que é relacionada ao FGTS FGTS, se você clicar aqui ele vai te direcionar bora ver se já tem aqui, ó as principais resoluções, instituições normativas, leis que são relacionadas ao FGTS fale conosco, né, é importante canal o E-Social também tem um canal ali de fale conosco as empresas podem se comunicar pra tirar dúvida certo? e tem também aqui por último alguns vídeos bora ver se tem alguma coisa aqui de vídeos ele vai te direcionar ali pros vídeos teve algum vídeo recente, ó, tem um vídeo recente do lançamento do projeto então você pode também visualizar aqui conhecendo o sistema eu participei aqui, né na verdade eu acompanhei esse lançamento aqui mesmo no YouTube fiz uma retransmissão no dia que eles fizeram ali então você pode aqui também assistir os vídeos sobre a apresentação do projeto, tá? aqui no manual, como eu falei é um manual que ele não tá completo ainda mas já tem muita coisa ali bacana que já tem 143 páginas, não tá completo, né mas ele tem bastante coisa ali falando sobre a base de cálculo sobre recolhimento enfim, tem muita coisa, né recolhimento via Pix que vai ser geração de guia tem muita coisa ali no manual que você, né, precisa já ir se familiarizando como ainda tem tempo de você estudar se preparar é importante você ir tirando reservando aí uma horinha do seu dia na semana pra ir olhando e se familiarizando com as coisas relacionadas ao tema FGTS digital eu acredito que desse projeto de modernização esse aqui pra mim é um dos principais a gente tem muito problema com declaração e recolhimento de FGTS regularização, enfim é complicado de fazer essas regularizações você sabe que a caixa não facilita a nossa vida mas o FGTS digital ele vem com uma proposta muito, muito boa de modernização, simplificação ambiente amigável geração de guia e declaração vai ser fantástico eu queria já eu tô numa expectativa muito alta que seja implantado logo e eu tô fazendo esse vídeo aqui como eu falei é um vídeo mais informativo pra falar pra você que já existe esse portal você pode acessar se familiarizar eu vou deixar o link diretamente do portal aqui abaixo do vídeo também se você tiver curiosidade de saber e dependendo da repercussão aqui desse vídeo me diz aí se você quer acompanhar aqui no canal vídeos falando sobre FGTS digital deixa no comentário aqui abaixo que dependendo da repercussão aqui desse vídeo eu vou estar preparando pra vocês então é isso pessoal não se esquece de se inscrever aqui no canal ativar a notificação deixa o seu like a gente se vê na próxima tchau, tchau tchau